Chegou a hora! Manuela Prefeita! As pessoas conhecem as necessidades e problemas da cidade. As pessoas admiram a garra e a capacidade que ela tem. E Manuela sempre retribuiu o carinho das pessoas, trabalhando a favor dos que mais precisam. Ela se preparou e, com certeza, merece seu voto para ir para o segundo turno. É esse sentimento, é essa onda que eu quero construir junto com vocês na nossa cidade. E eu quero ser prefeita que traga de volta essa alma para Porto Alegre. Para transformar Porto Alegre na capital nacional da justiça social. Um grande beijo, boa luta, juntos construiremos a nossa vitória. Aos 16, quando comecei a fazer política, eu queria mudar o mundo. Hoje, 15 anos depois, continuo querendo. E sei que mudar o mundo passa pela tua rua, pelo teu bairro. Sei que é possível, porque vi um operário e uma mulher mudarem o mundo de muita gente. Quem imaginaria que milhões de brasileiros poderiam sair da linha de miséria ou que os jovens mais pobres poderiam frequentar as universidades com o ProUni? Mudanças como essas foram possíveis, porque a decisão de renovar foi mais forte do que o medo de mudar. Tu construíste essas mudanças. E agora, eu te convido para mudar Porto Alegre junto comigo. Segundo turno é debate frente a frente. Você decide melhor. Vote pelo segundo turno. No domingo, quando o mesário te chamar para a urna, para e pensa um instante. Se ainda estás em dúvida, entre eu e ele, lembra que podes ter mais 20 dias para resolver essa dúvida. Vota 65 e garanta o segundo turno. Nesses 20 dias, estão em jogo os próximos 4 anos. Manuela tem trajetória política. Foi militante estudantil, vereadora de Porto Alegre e duas vezes a deputada federal mais votada do Brasil. Manuela é preparada. Tem uma década de experiência política. Foi eleita quatro vezes uma das melhores parlamentares do país. Manuela tem liderança. Foi vice-líder de Dilma, coordenadora da bancada gaúcha no Congresso e presidente da Frente Parlamentar do Esporte, que ajudou a trazer a Copa e as Olimpíadas para o Brasil. Manuela é admirada em todo o país. É o único político gaúcho que está na lista dos 100 brasileiros mais influentes da revista Época, da qual fazem parte nomes como Lula, Dilma Rousseff, Jorge Gerdau e Aécio Neves. Manuela está pronta para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Essa é a minha quinta eleição. Em todas elas, nossas vitórias vieram porque caminhamos juntos. E tu sempre acreditaste que é possível renovar a política. Agora, te peço para que até o domingo, converses com a tua família, com os teus amigos, para que a gente construa juntos o segundo turno. Somos muito mais que uma candidatura. Somos a energia da renovação, que vai existir sempre, dentro de cada um de nós. No próximo domingo, vota 65. Vota com a tua consciência e com o teu coração. Muito obrigada. Por isso eu sei que dá, por isso eu quero mais. Nós olhamos essa cidade com os olhos de quem sabe que Porto Alegre sempre deu lições de democracia, de que a política precisa ser feita por aqueles que vivem o cotidiano da cidade. Nós queremos voltar a ser a Porto Alegre dos sonhos. Nós vivemos numa cidade em que as obras, mesmo aquelas do governo federal, de Lula e Dilma, atrasam e são feitas na véspera da eleição. O prefeito tem dito nos debates que não tem tempo para responder. Pois bem, eu quero fazer um convite a ele. Eu dou 20 dias de segundo turno. Me ajude, prefeito, a lhe dar o tempo que o senhor tanto quer para responder porque nós não temos saúde para o povo, porque nós não temos educação e crédito para as nossas crianças, porque nós fazemos tão pouco, se pudemos fazer tão mais, com tanto mais amor. E nós vamos governar Porto Alegre pelos próximos quatro anos e vamos devolver o brilho nos olhos daqueles que duvidam da nova política. Boa luta! Vamos ao segundo turno. Prefeita Manuela